Toma, 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 toma De agressividade na sereca Aí eu ganhei esse praia, no pelo do meu Joga pepeca, toca pepeca Arremessa pepeca na peça Joga pepeca, toca pepeca Arremessa pepeca na peça Tá com cima da pistola Roça no pente em reserva Tá com cima da pistola Roça, mas tá chodando o pente em reserva Joga pepeca, toca pepeca Arremessa pepeca na peça Joga, taca, rembaca, 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 rembaca Joga pepeca, toca pepeca Arremessa pepeca na peça Joga pepeca, toca pepeca Arremessa pepeca na peça Tá com cima da pistola Roça no pente em reserva Tá com cima da pistola Roça no pente em reserva Tenta pra bandido, vai Tenta pra envolvido, vai Tenta com a xereca no pente de 30 tiros, vai Tenta pra bandido, vai Tenta pra envolvido, vai Vem tá com a xereca no peito de trinta-tinho Tempa toda essa pequinha, tempa todas as pedeças E gosta de adenamina, vem no pique de favela Ela gosta da posta também, de agressividade na xereca Aí eu cantei assim pra ela, vem no pique de favela Vai! Joga pepeca, toca pepeca Arremessa pepeca na peça Joga pepeca, toca pepeca Arremessa pepeca na peça Tá com cima da pistola, rosta no peito em reserva Tá com cima da pistola, rosta, mas tá chodando no peito em reserva Joga pepeca, toca pepeca Arremessa pepeca na peça Joga, taca, embaca, 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 embaca na peça Joga pepeca, toca pepeca Arremessa pepeca na peça Joga pepeca, toca pepeca Arremesa pepeca na peça Tá com cima da pistola, roça No peito em reserva Tá com cima da pistola, roça No peito em reserva Tenta pra bandido vai Tenta pra envolvido vai Tenta com a xereca no peito De 30 tiro vai Tenta pra bandido vai Tenta pra envolvido vai Tenta com a xereca no peito De 30 tiro Amém.